Vamos lá! Acompanha o canal da Lucy! Vamos lá ver a plantação do pai! Milho e feijão, rapaz! Está bonito, Milho! Aqui tem bastante gripa! Verde! Me deu um choque aqui! Aqui está o descartado! É! 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 Eu por aqui! Cuidado! Vamos entrar por esse matagal! Vamos lá! Vem aqui por aqui! Vamos fazer a trilha aqui! Olha que legal pessoal! Milho! Diferente! Esse é milho doce! Se tivéssemos na pele comina, eu ia roubar do pai! Uma cabeça de milho! Está morrendo! Está o pé! Está bem seco! Olha os pés bonitos! Olha! Tem aipim ali! Tem aipim para nós comer hoje! Tem de tudo! Hoje a gente está gravando esse vídeo! Vou mostrar para vocês! Olha o feijão! O feijão está bonito! Quem come feijão aí? Porque aqui eu como um azedo! Mas eu vou começar a comer! Todo dia agora! Bem carregadinho! Ah! Hoje vamos comer um feijão! Feijão novo né? Olha! Tudo bem carregado! É! Quem come feijão aí? Porque eu como azedo! Só que eu vou começar a comer todo dia! Aqui o pai que planta! O pai plantou feijão que está! Só para comer feijão novo! É verdade! É aquele quadro de milho né? Vem aqui para cá! Olha! Vamos lá! Vem comer feijão! Vem comer feijão! Está comendo feijão! Vai ficar com feijão! É feito de feijão! É feito de feijão! Que faz... Ai! É vitamina né? Fica forte! Fica forte! É verdade! Fica forte! Eu estou comendo feijão! Mas eu vou começar a comer todo dia! Eu e o pai já viemos aqui! Tem a batatinha! E vai deixando nos comentários aí o que vocês estão achando aí! O que vocês estão achando desse vídeo novo aqui! É aqui o pai ganhou um pedaço né? Do vizinho! E daí ele planta aqui e colhe né? Colhe para o gasto! Não precisa cortar viu? Que bom né? Economiza muito! Sim! Colhe e colhe o feijão para o gasto né? E vocês? Deixem nos comentários o que que é isso aqui! Aqui tem a cebola! Vocês falam que é feijão né? Não é feijão! Não é feijão! Não sei! Não sei! E a cebola! Eu estou feijão no meio mais! Cebola de cabeça! Nossa! Tem cebola de cabeça! Dá para ver aqui ó! Ó! Dá para ver que é cebola de cabeça né? Ó! Tá vendo a cabeça? Olha! E já estão gravando também Pai! 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 Já estão gravando não! Cebola é! Ó! Já estão colhendo a cebola ali ó! Cebola do meu sogro aqui do seu Lourenço! Ó! Olha o tamanho já ó! Olha o tamanho já ó! Eu estou fazendo mandioca aqui! Foi uma vizinha aqui ó! Muda! De lá do Mato Grosso! Vou deixar essa daqui! Vou deixar essa daqui! Vou deixar uma mandioca grossa! Vou deixar uma mandioca grossa! Vou deixar um peixe que ganhar na água! É isso que nem batacinho! Ó! Até a Laura está pegando aqui ó! Colhendo! Olha quanto já! Olha! 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 Os pés de aipinho ali ó! Olha! O pai falou que é que nem batatinha! Faz... É um pé diferente! Faz frita? Diferente? Nossa! Eu não conhecia! Olha! 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 ela arrancou a cebola lá lá vai, amiguinha é novidade pra ela é a segunda vez que ela está vindo com seis anos, é a segunda vez que ela vem no voo e na avó aqui é conhecer a terra na terra, na roça se divertindo, está correndo se divertindo e estamos indo de novo na trilha pela sombra pela sombra do miara pelas sombras a primeira vez que eu gravei, que ainda tem um vídeo ali no canal, com pedacinas mostrando a pontação, não tinha canal ainda aí eu guardei o vídeo, só brincando eu não imaginava que ia depois postar no canal agora já estamos gravando para o canal e já está até com a camisa do canal da luz é, guardei o hotel as duas vamos lá mãe a mãe que gosta de trabalhar na lavoura não é mãe? gostava ela gostava agora não gosta mais está muito quente está muito quente está muito quente olha pessoal vamos buscar água lá o voo já está atirando lá olha que grande já encheu um litro já encheu um litro vai encher mais um olha água da fonte olha a água da fonte fresquinha é 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